Dá pra dar uma arma pra ela também mesmo. É, não tem. Ah, aqui. Caraca. Ah, você tirou o GPS? Tirei e coloquei pra pegar a conquista. Nossa, cara carniceiro. Coloquei também. Não, peguei a conquista. É isso aí. Caraca, eu queria que ela trabalhasse pra nós, velho. Ela precisa de uma arma. Ah, machado? Não, arma de fogo. Acho que ela só vai usar arma de fogo, infelizmente. Eu pensei que ela ia usar machada. Na verdade, era pra usar, né? Mas... Tá, beleza. Então, qual que é o objetivo de hoje? Vamos explorar, cara. Qual que é o objetivo de hoje? Boa pergunta. Véi, olha, eu tava planejando. Vamos sair de uma explorada básica. O Kevin tá trabalhando aqui, ó, na água. Olha o quanto peixe que ele já pegou pra nós. Caraca. Para a gente já... Ficar com muita comida, né? No inventário. Para a gente conseguir dar essa explorada. Nossa, o Kevin é muito parça. Ô, só que antes da gente explorar, eu precisava dormir. Com sono. Ah, é. Ah, bom. Eita! Oi, o Kevin. Oi. O que o Kevin? Eu tirei uma pedra do chão, saiu um monte de aranha, velho. Nossa, velho. Nossa. Tira uma pedra aqui pra vocês verem. Essa dessa grande aqui. Com certeza que vai sair de aranha, velho. Ah, que grande aqui. Essa aqui fica brilhando aqui embaixo. Não sei. Pega essa. Vamos ler aqui, velho. Sai daí, mulher. Vamos dar um nome pra ela, velho. Ah, saiu um monte de aranha mesmo. Caraca, velho. Olha o Kevin trabalhando aí. Olha lá, ela sentou. Nossa. Que isso. É, ela é bem tranquilona. Ah, gente. Pra quem não percebeu, ela tem três pernas e três braços, né? É três braços? Diz que era quatro braços? É três braços também. Caraca. É uma mutação, né, velho? Então. Caraca, olha o pé dela, velho. Parece que ela tá com uma sapatilha. Ela não tem dedo, velho. Nossa. Nossa. Nossa, meu Deus do céu. É, aconteceu alguma coisa que não se mata aqui, velho. Bom, vamos dormir? Acho que é esses peixes aí. Eu vou parar de comer esses peixes. É. Nossa. É a única coisa que eu tenho que comer. Agora é o seguinte. Uma coisa que eu ainda não entendi direito é a questão da mochila. Aparentemente, a gente clica direito na mochila aqui, adiciona aí. Pronto. Nesse momento, ela fica no nosso imitado. Aí a gente fechar do jeito que tá lá e não mexer mais nela, ó. Uhum. Não, pior que não, cara. Não. Cara, é que assim, ó. Se você segurar o I, ele puxa a mochila, certo? Sim. Você pode customizar os itens que vão aparecer ali. Eu entendi isso. Ah, nossa. Nossa, velho. Só isso, velho. Caraca, uma mochila que não é mochila. É, como que customiza agora eu já nem lembro mais. Mas enfim, é isso. Então, né? É, precisamos dormir mesmo. Ó, eu coloquei uma cama aqui dentro. Não sei se vocês viram. Eita! O chuve. A mochila tá doidão aqui. Caraca, velho. Eu peguei fogo. Não! Não! Eu preciso guardar muito itens. Corre pra água. Ó o Kevin sentado ali comendo, velho. Aí, alívio, ó. Boa. Ó, o Kevin depois de um belo dia de pescaria tá suave aqui, ó. Uhum. Ah, então. Oi. Vamos dormir? Bora, vamos dormir aí. Bora. E pras forças. Nossa, velho. Essa manhã é muito doida, mano. Então, né? Ela é louco, mano. Eu vim correndo e pula as paradas. É, aham. Ô, louco, cara. Tem que dar um punho pra entrar aí? Tem que dar um punho. E dá pra dormir todo mundo na cama, hein? É, vai ter que ir. E ainda tem a Virgínia. Tem o Kevin também. Ficou pequeno o negócio aqui. É, então, né? É, só não alguém? Aí. Não, acordamos de noite. Nossa, vamos dormir de novo, velho? Caraca, vamos dormir. Boa. Boa. Agora melhorou. Nossa, só tô morrendo de sede. E de foda. Nossa. Bom, acho que já dá pra ir indo, né? Dá, dá. Tá, vamos indo, hein? Vamos procurando. Olha, não sei se perceberam, mas tem mais árvores amarelas agora, a impressão minha. Amarelas? É. O quê? Amarelas? Mais árvores. Tá chegando o outono? É, acho que vai mudando a situação, né? Uhum. Uhum. Da hora, velho. Tá muito bem, hein? Eu tô comendo aqui, xuxi. Cara, tem alguém que tá derrubando a armadilha aqui toda hora, hein? É, né, velho? Não quero falar nada. Nó. Continua aí, Kevin. E aí, vamos pra onde? Olha. Nossa, cara! Quatro canibais aqui, velho. Cuidado. Bizarro, velho. Vai lá, Virginia. Ajuda nós. Ó, tão vindo. Tem uns pintado, cara. Véi, tem uns caras subindo na árvore. Tem uns com roupa. Olha ali, ó. Ela precisa de, no caso, cara, arma pra nos ajudar, infelizmente. É arma de cubo ainda. É porque ela, ela tem medo de... Ai! Maluco! Nossa, velho. O cara tá cheio de armadura aqui, velho. Nossa, cara, olha isso, velho. Nossa, vagando. O que que é isso? Nossa. Você queria... Cara. O gritinho no vagando. Escuta. Eu? Aí, ó. É, deu um gritinho estranho, velho. Eu não lembro, velho. Eu acho que não foi eu, não. Vou sacudir ele aqui pra ver se cai bolsa. Uhum. Nossa, cara. Ó, tem mais um ali. Ai, eu tô pegando um pé ali aqui. Tô pegando carne. Tem mais dois ali, ó. Nossa, velho. Ah, vem então, parceiro. Aí, boa. Ele tá com uma foice. Nossa, sério? Tá pegando na mão dele, velho. É uma foice. Joga pedra. Joga pedra. Eu morri. Nossa senhora. Caraca. Meu, o cara é um ninja, velho. Nossa, ele te matou. Deixa eu matar. Segurei, segurei. Aí, boa. Ah lá, cara. Com a perninha dele, hein. Ó, o outro tá lá na floresta. Tá vindo. É, parou de vir. Não, eu tô comendo sem querer. Eca. Nossa, vagando. Nossa, eu sabia que você era um canibal. Qual bicho ali, velho? Ó, esse é o da foice, velho. Eu quero roubar essa foice. Nossa. Olha lá. Sai. Ah lá, cara. Nossa senhora. Nossa, velho. Ah. Bem que ele podia dropar o negócio ali. É um osso? Então, né, velho. Oi. Ô, vagante. Calma aí. Nossa, eu tava desfolando o cara aqui. Me esfolou, velho. Tem remédio aí? Deixa eu ver. Nem sei. Ah, estragou minhas carnes, velho. Nossa. Ih, estraga a carne? Estraga. Se comer estragado, você morre. Ok. Cadê a Virgine? Comi o peixe cru, velho. Ah, vacilo mesmo. Ó, a Virgine tá na casa ali, ó. Comer o peixe cru não é tão diferente do que comer o peixe cozido, pelo jeito. Pelo que eu vi. Ah, é? Não faz mal? Não, não faz mal, mas não recupera tanta vida, né? Do que comer o cozido. Tendo o Minecraft mesmo. Engraçado que o peixe cozido, ele parece vivo, né? Na hora que você come? É, né? Ah, eu comi um peixe podre. Putz. Nossa. Eu também comi um podre, que eu acho que era cozido. Eu também achei que era cozido. Caraca, velho. Vamos lá. Ah, yeah. Bora. Ah, vou deixar esses caras aí, velho. Eu conduzi alguns aqui? Cara, eu vou... O cheiro de osso aqui, velho. Tem que tentar fazer um local, cara, pra gente guardar item maior que essa... Então, né? Tem que fazer armazenamento aqui. Que que cê tava falando? O que? Caraca, meu. Deu junto, ele. Você, eu vi? Mano, eu vi ela comendo um negócio no chão ali, hein? Nossa. Nossa. É doido, né? Pera, louca. E aí? Aí. Beleza? Ó, coloquei pra cozinhar quatro peixes, só voltou três? Eu comi um. Ah, beleza. Eu comi um. Tá, acho que dá pra nós ir agora, né? Boa, eu tô vindo já. Boa, já tá aí, mano. Vamos lá. Vamos pegar o GPS e vamos no objetivo aqui. Gente, só uma coisa antes de ir. Oi. Vocês têm espaço no inventário pra expor? Pra pegar o quê? Pra pegar item no meio da exploração? Mais ou menos, velho. É, mais ou menos também. Assim... Dá pra guardar aí? Dá pra guardar aqui, ó. Ah, mas já tudo cheio, já. Vamos fazer uma, rapidão. Tudo cheio, já. Assim, pode guardar o que você tiver aqui, ó. Sabe? Apertando o C, né? Você aperta tudo. Apertando o C, você vai guardando tudo que tem aí. Dá pra guardar muita coisa. Dá pra empilhar, né? Aqui, ó. Empilhar, empilhar. Nossa, mas já tá cheio aqui, velho. Tá cheio, né? Eita. Aham. Eu vou construir outra aqui, rapidão. É, mas deu pra guardar algumas coisas aqui. Uhum. Ela é bem rápida de fazer esse... É, bem pouquinho. É bem pouquinho material. Ah, é. Já construiu aqui. Boa, 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 boa. Aqui fora, por enquanto, né? Uhum. Eu tenho... Nossa Senhora. Será que tem muito item aqui pra guardar? Eu também quero. Eu vou guardar umas cordas. Aqui, ó. Corda que pega bastante. É, também, ó. Fita vedante. Guarda tudo isso aqui. É, pano, tecido. Ó, placa de circuito. Que pega bastante. Bloco do C4. É, bloco do C4. Fio. Todo mundo jogou dinheiro, relógio. Eu tenho uns relógios aqui, ó. É, joga tudo aqui. Relógio. Relógio. Moeda. Pra que que eu vou levar relógio e moeda, velho? Então, né? Ih, ficou cheio já? Já tá tudo cheio, velho. Tá cheio? Eu tô conseguindo guardar dinheiro ainda. Caraca, velho. É, o dinheiro também está guardando. Pô, vamos ter que... Dá pra comprar tudo. Dinheiro dá pra usar, cara. Pior que dá pra usar dinheiro aqui no Tefort, velho. Dá pra queimar, não? Queimar e também comprar itens, cara. Pelo menos... Nem pulou, eita. Dá pra você comprar lá na... Pelo menos no 1, né? Tinha o... O lugar lá pra você... Comprar itens. Eita. Caraca. Ó, eu guardei muito item, velho. Acho que já tá bom. Também acho que já tá bom, hein? Ó, vida boa, hein? Só na fogueirinha aqui, ó. Tô louco. Olha só, velho. Olha só. É, agora tá toda feliz da vida. Agora que tem amigos. Tem uma família, né? Olha, logo. Poderceu isso aqui, cara? Vou comer. Olha lá, velho. Blueberry aqui. Vamos subir ali, ó. Aqui tem um bidetivo ali em cima. Bora. Bora. Vamos subir lá. Tem um caminho aqui. Depois a gente desce. Daí a gente vai pra praia lá. Na praia também tem um. Não, é praia em trás, mas é um logo gigante. Nunca cheguei lá. Tá. Eu não sei se eu falei, mas eu fiz um arco e flash aqui, né? Ah, boa, boa. Então, se precisar... Uhum. Ah, cara. Se é pra matar o veado, é três flashes. Ah, boa. Nossa, tá cheio de informação. É. Então, né? Caraca. Igual o vagante, velho. Chegou aí e já tava... Do nada, trouxe uma mulher pra morar com a gente. Olha, eu achei um negócio aqui, ó. Se eles passaram por ele, não... Eu passei correndo não, nem vi nada, cara. Nossa, eu peguei um fio e uma sacola de comida aqui. Sacola de comida? Nossa, mano. Aqui, ó. Ah, é um saco de comida, né? Nossa, velho. Nossa, você já comeu, velho. Nossa, que fome me ar. Burrão, ninguém tava com fome. Caraca. Deixa eu ver. É aqui atrás? É aqui onde eu tô. Mano, tem uma... É tão real o jogo, cara, que tem uma plantinha, uma... Planta seca de um estilo aqui. Então, né? É, porque como eu falei, tá chegando o outono, cara. Não sei se vocês perceberam. Mas tá... Os árvores aí, a maioria amarela já. Pois é. Muito louco, velho. Tá muito da hora o jogo. Mas sumiu o objetivo, cara? Olha lá. Já chegou numa situação aí. Não, tá lá ainda o objetivo. Pra mim sumiu, velho. Qual que é o ponto de exclamação? O roxo ou o verde? O roxo. Tá, pra mim tá lá. Pra mim tá lá. Tinha um roxo aqui em cima, velho. Ah, pra mim sumiu. Vamos lá então, o de vocês. Tá, então é o que tá aqui, ó. O meu tá aqui. Bora lá. Ah, apareceu agora. Caraca, velho. Perdeu o sinal e voltou. Acontece no meio da mata, né? É. Tô suspeitando que esse daí seja aquele cara que a gente viu no primeiro episódio, velho. Opa, tem uma cabana aqui. Cabana? Opa, vamos passar aí, vamos passar aí. Cara, a gente já foi aqui, velho. Não foi. Acho que a gente veio daqui, será? Ah, é aqui onde tem a lanterna? Nossa. Ó os radios ligados. Alguém ligou a radios, velho. Ó a granada, velho. Uh, peguei duas granadas. Ah, vou pegar também. Nossa, velho. C4, velho. Peraí, eu vou pegar tudo aqui, cara. Não tem certeza que a gente tá aqui? Eu acho que não. Cara, tem um corpo aqui, ó. Ah, remédio. Não é aqui que tava o machado, cara? Quem tem coragem de comer esse cogumelo aqui? Pô, essas árvores tão ventando, hein, cara. Tá na louca. Tá. Eu acho que eu não tenho paragem não de comer esse cogumelo aí. Opa. Ai. Não fiz nada. Oxê. Ô, o outro aí, velho. Carregando uma louca, não é? É, é, velho. Cara, onde é que tá a lanterna aqui? A lanterna? Aham. Ah, é, o vagante não tem lanterna. É, eu não tenho. Ah, a lanterna não foi aí, se não me engano. Acho que, acho que foi aqui em cima aqui, ó. Eu tomei água do corpo, do lado do corpo. Nossa, velho. Nossa, ceboso. Ah, essa falha de comida aqui. Eu comi o cogumelo, velho. Dane-se. Pô, tá ventando muito, velho. Dá um temporal, hein. Ih. Levei dano. Nossa, velho. Olha, tem bebida aqui, velho. Nossa, tá aumentando o vento, cara. Cara, eu vou seguir o ender, velho. Aqui, ó. Bora. Aqui, ó, é bem aqui mesmo, velho. É bem? Boa. Aham, aqui, ó, o corpo aqui, a gente já veio aqui mesmo. Até voltou os ídios aqui, ó. Ó, peguei o localizador de GPS. A lanterna tá aqui, vagando. Boa, tá chegando. Nossa, que zoada. Mas o objetivo é fazer o que aí? Aqui era pegar o localizador de GPS, a lanterna, nessas coisas. Caraca, velho. Daí tem as... Lá embaixo. Eu queria abrir o mapa grande aqui, mas não vou conseguir, velho. Eu acho que é. Mano, comodo. Tô zoado pra subir, hein? Cadê o cara? Tá aqui, ó. Ah, não tô achando. Ah, o cara que morre. Cadê? Nossa, mano, eu vou diminuir o áudio aqui, velho. Tá uma ventania. É, o vento aqui tá como? Caraca, velho. Você também tá ouvindo assim? Eu tô. Eu tô, mas... Ó, tem um outro objetivo aqui pra frente, velho. Vamos lá, então? Ah, lá, é uma caverna, se não me engano. É uma caverna? É, aham. Vamos lá. Ué, cadê o corpo? Ah, tá cá. Ah, vai pegar agora, vagando? Ah, não tinha pegado isso. Conseguiu, acho, pegar a lanterna? Ah, agora peguei. Peguei tudo. Boa, vamos lá, vamos lá. Vagando com a lanterna. Agora sim, hein? Se não me engano, o estilingue fica lá pra cima, só que é bem em contra. Vamos, o objetivo nosso, depois a gente pega o estilingue. Bora. Beleza. Vem aqui esse volume de efeito. Que nossa senhora, cara. É, velho. Parece que ele tá na selva, né? Meu Deus do céu. É, velho. Ó, tem um cara ali, ó. Tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Parece um cara normal, velho. Ah, não. Ah, é uma gangue. É uma tribo. É uma tribo? Eita, nós agora que o tamanho daquele cara ali, velho. Ó, vamos levar uma granada. Ah, não, ele tá vindo, velho, gigante. Nossa. Nossa, velho. Corre. Não. Mano, ele de cara. Caraca, acertei um marco nele. Acertei um tiro nele. Boa. Acertei dois. Nossa. Acabou a munição. Não, me derrubou. Nossa, velho. Não, velho. Hit kill em mim, velho. Caraca, velho. Caraca. Ah. Não. Caraca, velho. Mano, eu tive hit kill. Nossa. Caraca, velho. Explodiu tudo. Oh, dá pra farmar madeira assim. Não. Não, o que é isso, cara? É o filho do mundo aqui. Filha da mãe, morreu. Corre, velho. Alguém me levanta aqui, por favor. Aham. Eu matei ele. Ah, é. Olha quanta madeira, cara. Oh, vamos saber que tem farmar madeira, hein? É. Pô, eu vi um cara aqui, velho. Ele tava olhando pra mim. Saiu correndo. Pô, esse aqui é bem maior, cara. Pois é, mano. Esse grupo aqui. Nossa, velho. Quanta gente aqui. Deixa eu tomar um remedinho aqui. Pô, tem umas caixas de madeira aqui, ó. Ah. Comida enlatada. Muito pano. Opa, tem cara ali. Olha lá, velho. Nossa, que nojo, cara. Olha esse bicho, velho. Eca, velho. O quê? Ele tá vivo. Ó, tem um cara na árvore. Não. Nossa, velho. Que coisa nojenta. Eca. Isso, assim, é cebudo, velho. Ele é um monte de dedo, velho. Caralho. Ai, ai, eu vou morrer. Você, vagante. Nossa, vagante. Nossa, já. Tô morrendo. Relaxa. Sai daqui. Tá com a armadura, velho. Que foi isso, velho? Ah, tá vivo ainda, cara. Aí já era. Nossa, ele me desfagou muito, velho. Então, né, velho. Ai, puta merda, velho. Você libertou ele, velho. Caraca, velho. Corre, velho. Olha isso, velho. Ah, não. Corta os vasos dele, velho. Eu tô que usar remédio. Nossa, velho. Nossa. Vai, velho. Pega por trás aí. Boa. Ai, ele jogou uma gosma, velho. Nossa. Que isso? Morreu. Eu vou saquear ele. Eu também vou ver. Olha isso, cara. Ah, é um couro, né? Armadura sinistra. Que nojo, velho. Que nojo, velho. Nossa, velho. Quase morri do coração, né? Fui mexer com o bicho menos assim. Armadura sinistra. Olha. É, velho. Nunca mais. Pode estar mexendo assim, não. Porque achei que me dilataram. Aqui, ó. Achei armadura sinistra. Vestir. Ah, coloquei, velho. Olha lá. Tô todo o gosmento agora, cara. Onde que ela fica, velho? Fica no canto direito. Lá no canto direito. Lá no canto direito. Dando a volta quase. 360. Embaixo do moletom. Ah, perto do moletom, né? É. Ah, ele tava disfarçado aqui. Achei. Tô de moletom agora também. Que nojo. Vamos lá. Velho, rolou um ritual muito doido aqui, velho. Então. Ô, velho. Tá seguindo a gente lá. A mulher, cara. Ela tá vindo? Tá vindo. Tá pertinho aí, ó. No GPS. Não sei se vocês conseguem ver. Aham. Consiga. Então. Ela vem seguindo, cara. Não tem... No caso, tinha que mandar ela ficar lá. É, eu mandei o que é ficar lá pegando o peixe. Quando a gente voltar vai ter um monte. Bom, não mexam com bichos amarrados, hein? É. Não mexo. Acho que não é muito bom. Ok. Se até os canibais amarraram ele que... É. Verdade, velho. Realmente, né? Ok. Ó, tamo chegando aqui no objetivo. Nossa, cara. É um acampamento, velho. Na verdade, não é acampamento disso aqui, não. Ah, é... Calma, mas o que é isso aqui, cara? Tá até bugado, velho. Mas é bonito o lugar. Aham. Tô chegando. Eu também tô. E um carrinho de golfe, né? Olha, eu gosto de carrinho de golfe. Uma bolinha de golfe. Pô, seria bom um carrinho pra andar aqui, hein? É, né? Cara, eles estavam fazendo alguma coisa aqui. Ah, interessante. Eu acho que é um puzzle. Calma aí. Isso aqui é combustível, velho. Ah, não. Nada a ver. Nada a ver. É resina de impressora que eu peguei. Aham. Ah, eu tenho um monte disso. Cara, eu tô tentando entender aqui. É algum objetivo importante? Tá marcado aqui? Tá marcado aqui. Tá marcado aqui. Hum, hum. Eu vou na água aqui? Boa. Ué. O que é esses negócios aqui? Nem sei o que é isso. Cara, quando a gente foi num objetivo desse, normalmente era caverna, né? Mas aqui não é caverna, aqui é outra coisa. Talvez... Ah, calma aí. Será que se jogar uma bomba aí, vai quebrar o chão? Olha. Uma boa tentativa, hein? É, né? É uma boa tentativa mesmo. Até porque tem um galão de combustível nesse carrinho aqui, ó. Será que se explode muito, velho? Eu vou pegar ali aqui. Ih, não. Não pega, né? É, não pegou. Mas só que bem aqui, cara, ó. É tipo um chão mais quebrado. É realmente. Eu vou arrastar ele pra cá. Ah, boa. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Enrolando. Caraca, Andrew, você tá vendo uma coisa que nem existe, velho. Não tem nada aí. O galão tá comigo. Caraca, velho. É, o galão tá aqui comigo. Nossa. Ó, onde que tava esse coiso? Tava aqui, mais ou menos, né? Tá aí. Corre, gente. Joguei a granada. Nossa, velho. Sai daí, vagante. Vagante vai morrer, velho. Sai daí. Sai daí, vagante. Eita. Nossa, não aconteceu nada. Aconteceu nada, hein. Não explodiu o galão? Não. Matou o passarinho. Tá. Nossa, velho. Que granada medíocre. Hum, tá bom. É, pra acertar no bicho tem que jogar bem no pé dele, cara. Ok. Então vamos pro próximo titio, velho. Lá embaixo. Uhum. Onde é? Estranho que ele tá marcando bem o carrinho do... Pelo menos pra mim aqui. É, tá marcando pra mim bem aqui, ó. Ah, vamos pro outro, velho. É, depois descobrem. Se alguém souber aí, gente, escreve nos comentários. É isso aí. Às vezes a gente não tem o mesmo. É. Uhum. Ó, ali embaixo ali tem um... Mais um objetivo desse e depois o... Exclamação. Então vamos lá. Ah, nossa, cara. Achei mais um acampamento aqui. Boa. Aí, ó. Tão olhando pra mim. Três. Tão vindo. Chegando. Tô chegando também. Boa. Ó, esses caras tão vindo. Tão correndo. Ai, caramba. Dei de cara como... Subiu. Caraca, velho. E aí, maluco. Sai, tá aqui. Olha, foi e já era. O outro tá pulando de árvore em árvore, velho. Nossa, velho. Olha aí, vaga. Tô perspicaz, velho. Olha isso aqui, ó, velho. Olha, atrás. Nossa senhora. Caraca. Nossa senhora. Nossa, vai dar uma risada, cara. Não é? É morrendo e dando risada, qual é? Ele tá com uma armadura muito top, velho. Então, né, cara. Nossa, que entrou isso aqui. Aí, vaguente. Perdoa ou não, velho? Perdoa ou não, perdoa ou não. É desse cacete. Nossa, hein. Olha. O que aconteceu aqui, velho? Nossa, velho. Nossa, parece um esqueleto de criança, velho. Que isso, velho. Nossa, é uma tartaruga aqui, cara. Sério? Sem um casco. Ah. Nossa. Verdade, né, cara? Credo, mano. Coitado. Tadinha da tartaruga, gente. Será que... Dá pra fazer uma armadura com o casco dela? É, eu acho que dá, né. Pode ser que dê pra fazer panela também. Ah, é pra coletar água, né? Dá pra fazer. É, é. Ó, acho uma bolsa de carne aqui. Remédio. Pilha. Boa. Ó que lugar bonito, velho. Caraca. Aqui não tem vento, velho. É, gente. Vocês sabem voltar pra casa, não é? Pra mim tem. Sério? Nossa, pra mim. Ah, não. Pra casa é tranquilo. O Kevin tá lá, tá marcando o lugar. Vamos seguir pelo caminho aqui. Ó, tem uma praia ali. Tem uma caverna. Aqui na direita. Boa. Ok. Gente, vocês... Véi, vocês não tem ideia de como o jogo tá legal, galera. Recomendo demais jogar, mano. É muito bom. Deixa o like, gente. Tá. Essa mesmo, hein. Eita. É a ventaninha aqui. Caraca. É, velho. Muito pólo, hein. Véi. Tem algum bicho aqui, velho. Achei uma caverna também, cara. Olha lá. Nossa, velho. Olha. Cara, eu escutei alguma coisa vindo da caverna, velho. Olha o bicho. Olha o bicho atrás de você, velho. Ah, é esse aqui, então. Que bicho? Macaco. Nossa, velho. Eu pensei que tava vindo da caverna esse barulho até. Olha esse vai caibouço aí. Sério? Você tá balançando ele pra ver se cai? Mas cai. Olha o cara morto aqui. Gente, vamos entrar aqui? Entrar? Oxi, vai entrar. Nossa, velho. Não, tem mais alguma coisa ali pra frente? Ah, ali pra frente? Tamo indo no objetivo aqui pertinho. Tá, vamos lá, então. Tá. Ali é uma caverna já bem específica, já. Aquela ali eu tenho certeza que é uma caverna. Aham. Eita, a planta nova aqui, ó. Chicória? Ah, eu vou coer. Nossa, comi o meu inteiro, velho. Nossa. Ah, dá boa, dá boa. Olha, ela me deu estamina. Eita. Ô, bicho que, velho? Sai do mato, cara. Sai daqui. Acho que ele... Oxi. Ele spawnou do mato, cara. Ó, tem mais um, velho. Nossa. Que isso? Cuidado. Nossa, pegou fogo. Ah, deu risada. Caraca, velho. Tá viva ainda? Tá viva ainda? Sacudir ela aqui? Uhum. Nossa, tá muito vento aqui pra mim, velho. Nossa, velho. Eu vi alguma coisa correndo aqui também. É, pra mim também tem muito vento quando entra no meio do mato, cara. Nem adianta diminuir o volume. Caraca, achei um cemitério aqui. Ah, meu cabelo, velho. Ah, meu cabelo. Ó o cemitério. Ó uma pá aqui, velho. Ah, não. Ah, precisa de pá. Precisa de pá, cara. Pra desenterrar. Nossa, que legal. Dá pra... Nossa, dá pra cavar tudo, velho. Boa. Vamos pegar uma pá, velho. Nossa. Será que tem que achar a pá ou dá pra fazer? É, isso que eu fiquei em dúvida também. Caraca. Nossa, aqui tá bem amarelo as árvores, velho. Olha lá. Tá tudo quase. Aham. Tá. Que loucura. Acho que não é verdade, cara. Tá ficando mais amarelo. Ó, tem uma caixa aqui, ó. Caixa? É. Olha. É igual aquela lá. Nossa, velho. Aquelas caixinhas de sacolinha de comida. Isso é bom, velho. Isso é bom mesmo, né? Cara, eu vou precisar pegar uns gravetos pra mim fazer algumas coisas. Tá. Aham. Ó o bicho aqui, velho. Cara. Ele é muito desamuclado, velho. É, então, né? Muito. Até pensei que era um coelho. Coelho? Um coelho gigante. Um macaco, velho. Estamos chegando. Estamos chegando nesse aqui e vamos virar pra direita, cara. Que ali tá bem mais próximo. Também. Daí é um objetivo grande já, importante. Ai! Caraca, velho. Olha lá, isso aí. Saiu do mar dois, velho. Esse bicho tá spawnando do mar. Toma! Toma! Aí já era esse aqui. Tem um outro ainda. É isso aí, gente. Tem que matar todo mundo. Olha o cara queimado aqui. Aqui, ó. Ei! Olha o outro aqui. Nossa, velho. Olha, é pra ser bem aqui na frente. Ah! No meio da ventania. Nossa! Bem aqui, cara. Olha lá. Tem carrinho também aqui, velho. Boa! É alguma treta com o carrinho, velho. É, cara. Toda vez que tem carrinho. Mas aqui, ó. Tem uma caverna aqui já. Uau! Nó, apertei pra entrar sem querer, velho. Valô, Andrew! Caraca! Meu Deus, é muito escuro aqui, velho! Isso! Lanterna. Aperta L. Gente, eu sugiro a gente fazer uma parada, hein? Na parada? O que vocês acham da gente deixar pra explorar essa caverna aí no próximo vídeo? Nossa, velho. Olha isso, cara. Tá louco. Eita, caraca. Deve ter uma travada aqui. Ó. Caraca, olha isso. Olha isso. Vou pegar minha lanterna. Nossa, tem um buraco aqui na direita. Cuidado, hein? Ó. É, tem como pegar lanterna bem rápido apertando L. Ah, minha lanterna. É isso. É. Isso. Nossa, velho. Eita, eita. Caraca. Por que vocês não fazem um porrete com fogo aqui, ali? Ilumina também. Ele é bom também, né? Ah, é verdade, né? Vamos fazer aqui, então. Vamos fazer. Como é que faz? Preciso do graveto. É, você tem que pegar o graveto, pano e... Eu acho que só... E talvez um... Mais alguma coisa aí que eu não lembro o que é. E o esquerdo. Moderno. É, o esquerdo aí você... Acende. Exatamente. Boa. Armadura de folha. Pra acender ele, como? Tem que colocar o esquerdo na mão dele. Será que não dá pra fazer um machado de fogo? Ah, não dá. Tava querendo demais. Nossa. Caraca, hein? Ó, ficou bem claro. Boa. Nossa. Escutaram? O quê? Alguma coisa aqui embaixo, cara. Fez um barulho muito bizarro. Eita, velho. Então, deixar o próximo episódio? Vamos deixar para o próximo episódio, gente. Não esquece do like. Tem quem tá curtindo a série aí. Então, né? É, é isso aí. Ó. Valeu. Acende o fogo, mano. Boa. É isso aí. Tudo preparado. Tchau.